Oi gente! Apresento a maravilhosa regata blusa crepe bata Duna Babá do 3 Marias Camada Tiras. Uma verdadeira joia do mundo da moda que vai encantar até os corações mais exigentes. Vamos começar falando sobre o design frente única. Essa característica confere um toque de sofisticação e elegância à peça, realçando os decotes de uma forma encantadora. É o tipo de detalhe que faz toda a diferença e eleva o visual a outro nível. A amarração versátil é outro ponto forte dessa blusa. Com ela, você tem a liberdade de ajustar a amarração de acordo com o seu estilo e preferência, permitindo que a peça se adapte perfeitamente ao seu gosto pessoal. É como ter várias blusas em uma só. E o tecido Duna. Ah que maravilha! Além de ser de alta qualidade, é macio ao toque e possui uma textura refinada que adiciona um charme extra à peça. O caimento suave e elegante proporcionado por esse tecido vai te fazer sentir como uma verdadeira rainha. A versatilidade no estilo é mais um ponto alto desta blusa. Você pode combiná-la de diversas formas, seja com calças, saias ou shorts, criando looks que vão desde o casual até o mais sofisticado. É a peça coringa que não pode faltar no seu guarda-roupa. E não podemos esquecer que esta blusa está disponível em tamanho único, que veste do 36 ao 44. Garantindo que todas as mulheres possam desfrutar dessa peça incrível. Então, se você busca uma blusa que une estilo, conforto e um toque de encanto único, não deixe de garantir a sua regata blusa crepe bata Duna Babá do 3 Marias Camada Tiras. Você vai se apaixonar. Acompanhe nossos outros vídeos disponíveis nos cards para ficar por dentro de todas as ofertas. Promoções de verdade que interessam a você. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau!